A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Aproveitar a vida. Você aproveita a vida? É muito comum ouvir-se as pessoas e principalmente os jovens dizendo que querem aproveitar a vida. E isso geralmente é usado como desculpa para eximir-se de assumir responsabilidades. Mas afinal de contas, o que é aproveitar a vida? Para uns, é matar-se aos poucos com as comilanças, bebidas alcoólicas, fumo e outras drogas. Para outros, é arriscar a vida em esportes perigosos, noitadas de orgias, saciedade dos desejos físicos. Talvez isso se dê porque muitos de nós não sabemos por que estamos na Terra. E por essa razão desperdiçamos a vida em vez de aproveitá-la. Certo dia, um jovem que trabalhava em uma repartição pública na companhia de outros colegas, que fumavam e bebiam todos os finais de expediente, foi convidado a acompanhá-los. Ele agradeceu e disse que não bebia e que também não lhe agradava a fumaça do cigarro. Os demais riram-se dele e lhe perguntaram com ironia se a religião não lhe permitia. Ao que ele respondeu, a minha inteligência é que me impede de fazer isso. E que inteligência é esta que não lhe permite aproveitar a vida? Perguntaram os colegas. O rapaz respondeu com serenidade. E vocês acham que eu gastaria o dinheiro que ganho para me envenenar? Vocês se consideram muito espertos, mas estão pagando para estragar a própria saúde e encurtar a vida, que para mim é preciosa demais. Observando as coisas sob esse ponto de vista, poderemos considerar que aproveitar a vida é dar-lhe o devido valor. É investir os minutos preciosos que Deus nos concede em atividades úteis e engrandecedoras. Quando dedicamos as nossas horas na convivência salutar com os familiares, estamos bem aproveitando a vida. Quando fazemos exercícios, nos distraímos no lazer, na descontração saudável, estamos dando valor à vida. Quando estudamos, trabalhamos, passeamos, sem nos intoxicar com drogas e excessos de toda ordem, estamos aproveitando de forma inteligente as nossas existências. Quando realmente gostamos de alguma coisa, fazemos esforços para preservá-la. Assim também é com relação à vida. E não nos iludamos de que a estamos aproveitando acabando com ela. Se você é partidário dessa ideia, vale a pena repensar com seriedade em que consiste o aproveitamento da vida. E se você acha que os vícios lhe pouparão a existência, visite alguém que está se despedindo dela, graças a um câncer de pulmão provocado pelo cigarro. Converse com quem entrega suas forças a uma cirrose hepática causada pelos alcoólicos. Ouça um guloso inveterado que se encontra no cárcere da dor por causa dos exageros de mesa. Visite um infeliz que perdeu a liberdade e a saúde para as drogas que lhe consomem lentamente. vislumbrando a vida por esse prisma, talvez mude o seu conceito sobre aproveitar a vida. A vida é um poema de beleza cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Por consequência, a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas, mediante cuja aprendizagem o Espírito se embeleza e alcança os altos planos da realidade feliz. A obra Fé na Vida, editada pela Fergis, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, traz um artigo de nome Suicídio Indireto, onde, dentre as abordagens, destaca o livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ouçamos um dos importantes trechos deste livro. André Luiz, que foi um médico em sua última encarnação, Vê-se no umbral após a sua desencarnação. Região de sofrimento no plano espiritual. Experimenta intenso sofrimento psíquico por se encontrar em uma condição desfavorável espiritualmente, sendo constantemente acusado de suicida por vozes que lhe cercam na região umbralina. Foi resgatado pelo mentor espiritual Clarencio, auxiliado pelo irmão Henrique de Luna no serviço de assistência médica da colônia espiritual, que lhe diz É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Ele está se referindo ao suicídio inconsciente, caracterizado nas pessoas que levam um estilo de vida que ocasiona a redução das forças físicas e vitais, ocasionando a perda da durabilidade necessária do corpo físico para cumprirem com êxito a encarnação. Exemplos disso são beber desmedidamente, fumar, uso de drogas, excessos alimentares, descontrole emocional e muitos outros exemplos. O importante nesse ponto é que o indivíduo não tem consciência que está se matando e poderá até protestar quando for acusado disso. Foi o que aconteceu com André Luiz ao ser acusado de suicida, diz o trecho da obra Fé na Vida, da editora Fergues. Neste sentido, amigo e amiga ouvinte, quantos de nós estamos inconscientemente nos matando? Excessos alimentares, descontrole emocional. São características prementes nos dias de hoje em que vivemos atribulados com uma agenda cheia, atribulados com os problemas cotidianos ou ao contrário, tristes com uma vida ociosa, tristes com uma vida apática. O que muitos de nós fazemos? Buscamos compensar na comida e quanto maior o descontrole emocional, que também é um suicídio, mais comemos com exagero, caminhando para o que eu vou chamar de autocídio. Nós precisamos buscar meios de nos acalmar frente às intempéries da vida. São desafios que precisamos buscar vencer para deixarmos essa encarnação no tempo certo. Podemos parar as tempestades da vida? Não. É do curso natural do mundo. Mas com paciência advém a sabedoria. As tempestades sempre passam. E Jesus acalma as tempestades. Outro ponto a destacar no artigo Suicídio Indireto, contido no livro Fé na Vida, da editora Fergis, é a pulsão de morte e a pulsão de vida, que segundo o autor do artigo, é inerente a todo ser humano, e não apenas no suicida. E ainda sobre o suicídio indireto. Será que as doenças que nós temos são somatizações? O que são somatizações? E se desencarnarmos devido a essas doenças, seremos suicidas? O que fazer para escutar a voz de Jesus a acalmar as nossas tempestades? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo autor do artigo Suicídio Indireto, contido no livro Fé na Vida, da editora Fergis, O médico, psiquiatra e psicoterapeuta, expositora espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da AME Brasil e AME Internacional, doutor Sérgio Lopes. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro! Muito obrigado por receber o convite de estar participando desse trabalho na Rádio Rio de Janeiro. Doutor Sérgio Lopes O caso de André Luiz é bom para lembrar ao público espírita que, de acordo com o seu artigo, o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Neste sentido, por que é necessária a encarnação para o Espírito, de acordo com o seu livro? Na verdade, a evolução do Espírito se dá através da encarnação. Não há um progresso sem haver a encarnação. Como já dizia Jesus, nascer de novo para entrar no reino dos céus. É o caminho natural na caminhada evolutiva. Nesse sentido, é através do corpo físico que nós teremos as experiências necessárias para o processo de evolução. Então o corpo não é apenas uma vestimenta, como nós estamos acostumados a pensar. Ele é uma expressão de todas as estruturas internas do Espírito. É como se o corpo fosse uma materialização da mente encarnada. Da mente no estado evolutivo, de necessidades, daquele ponto de evolução. Então o corpo físico é que vai dando sinais, que vai falando das nossas capacidades e dando a experiência, as oportunidades da existência para a evolução. Nesse sentido, quando há um suicídio, o indivíduo elimina a oportunidade de estar mais em contato consigo mesmo e de consolidar essas experiências evolutivas. Então o suicídio é aquele que põe fim intencionalmente à própria vida, ou não. Pode ser uma intenção mais direta ou menos direta. Mas de um modo geral, ele acaba sempre antecipando. Quem é o suicida? O suicida é, portanto, aquele que antecipa o tempo de vida física na Terra. Isso pode ser feito de uma forma direta ou de uma forma indireta. Isso pode ser feito de uma forma consciente e intencional, ou de uma forma inconsciente. Mas há também ainda uma intenção de diminuição do tempo de vida de uma forma inconsciente. Em algum nível, a pessoa tem um desprezo pela oportunidade da vida aqui. E com isso, ele procura antecipar por vários motivos, sem entrarmos no mérito, se são motivos mais ou menos importantes. Não há juízo de valor nesse conceito. Simplesmente uma definição de que a pessoa antecipa. E, como tal, ela comete o equívoco. Um dos exemplos clássicos de suicídio inconsciente ou indireto é o caso de André Luiz, na obra No Nosso Lar. E que Kardec, quando já se referia em O Céu e o Inferno, fazia menção a esse tipo de suicídio, que ele dá entrada, né? Quando disseram para ele, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E ele fica surpreso, porque ele lutou com uma doença para vencer a morte por muito tempo. Mas ele anulou da mente dele, que ele bebia desmedidamente, ele tinha atividades de descontrole emocional, de vida que acabaram abreviando o tempo de existência dele no plano físico. Ele, como médico, sabia que isso estava acontecendo. Portanto, não era um desconhecimento de que ele estava diminuindo a sua saúde física. E, nesse conceito, ele foi considerado também suicida. Em seu livro, o senhor cita que, para Freud, todo ser humano tem um desejo mais ou menos inconsciente de morrer, que seria chamada pulsão de morte. Mas o objetivo da encarnação é progredir. O que fazer para vencer esta pulsão de morte? Para poder completar a encarnação no tempo certo? O Espiritismo fala sobre isso? É interessante que Sigmund Freud, ele fala da pulsão de morte, como uma força natural constituindo o psiquismo humano, no sentido oposto à pulsão de vida. Uma pulsão seria no sentido de se manter vivo, e a outra seria uma pulsão na direção da destruição. E, na verdade, haveria uma luta entre essas duas forças no processo da existência. Isso coincide, na doutrina espírita, com os conceitos de lei de destruição e lei de conservação. A lei de destruição seria a pulsão de morte neste espaço, em que há dentro de nós uma consciência celular, no nosso inconsciente espiritual também, de que o nosso tempo de vida aqui é limitado, e que nós temos uma força que nos leva de volta ao plano espiritual. Portanto, ao definhamento, ao envelhecimento e à morte. Mas há também a lei de conservação, que se mostra através dos instintos, na pulsão de vida, que nos faz querer ficar aqui o máximo que quisermos, e que pudermos, que conseguirmos. E, obviamente, que o objetivo da vida é a lei de progresso. Na lei de progresso, portanto, se espera que haja uma predominância da lei de conservação em relação à lei de destruição, e que o natural é de nós queremos evoluir. Isso está exposto no Dalmon de Kardec em nascer, morrer, renascer, ainda, progredir sempre, tal é a lei. Nascer, lei de conservação, morrer, lei de destruição, renascer ainda e progredir sempre, lei de progresso. O que é somatização? Somatização, numa definição bem simples e direta, seria o processo pelo qual o corpo expressa enfermidades que estão na alma. Seria uma fala através do corpo de conteúdos emocionais, psíquicos, gravados na mente. Diríamos que aquilo que a mente não está conseguindo expressar em palavras, em pensamentos e em compreensões, as células registram e expressam na forma de enfermidades e somatizações. Então, a psicossomática estuda este caminho, que é a expressão física de molestas, enfermidades e transtornos, que vão sendo expressos a partir de descaminhos que a mente não conseguiu resolver por conta própria. Então, nesse sentido, a psicossomática é exatamente essa ciência que se debruça sobre estes quadros, essa forma de expressões que farão, em boa parte da nossa vida, por conteúdos que o indivíduo não consegue resolver. Então, uma somatização pode estar sendo um chamado do corpo através daquilo que mentalmente nós não estamos percebendo. Quem trabalha com psicoterapia sabe muito bem disso. Quando a gente começa a mergulhar nos sintomas dos pacientes, a gente percebe que ali tem um significado. Existem conteúdos emocionais, existem expressões não ditas, fatos esquecidos ou mesmo situações não expressas sob o ponto de vista mental. Quando a pessoa consegue elaborar e trabalhar estes conflitos, é comum que estes processos psicossomáticos, eles tenham um melhor encaminhamento e até recuem. É por esse motivo que muitas vezes só trabalhar com as medicações não resolve. É necessário a psicoterapia de apoio e de suporte compreensivo para que o indivíduo conhecendo a si mesmo possa superar esses limites que são expressos através da psicossomática. Se desencarnarmos devido a doenças somatizadas, seremos suicidas? Eu penso que grande número das doenças que conduzem ao desencarne são somatizações. E nessa linha de raciocínio, a maioria dos desencarnados seriam suicidas? Isso não quer dizer que a pessoa que apresente uma doença psicossomática ela seja suicida. Não há uma relação direta de uma situação com outra. No caso de André Luiz, a apresentação do quadro dele de câncer, as alterações digestivas foram decorrentes dos abusos, das questões ligadas ao álcool, a vida que ele levava, há uma atitude autodestrutiva diante da vida e o corpo expressou isso através de uma doença. Ele foi considerado suicida não pela doença. Ele foi considerado suicida porque ele não soube valorizar a saúde. Então as somatizações não necessariamente são indicadores de que haja ali um suicida. Há muitas pessoas que apresentam somatizações que são conflitos da sua dificuldade de encaminhar as questões internas, mas não há dentro delas um processo autodestrutivo. Há muitas vezes uma dificuldade de poder decifrar, interpretar as suas próprias questões. Mas dentro de alguém que tem uma somatização pode ter alguém que queira muito viver e esteja inclusive angustiosamente lutando para viver mais e melhor. Então é importante cuidar para não confundir esses conceitos. O que fazer para escutar a voz de Jesus a acalmar as nossas tempestades? Jesus efetivamente é o divino mestre que através dos seus ensinamentos nos oferece saídas para as nossas tempestades. É emblemática a passagem em que ele estando com os seus discípulos dentro da embarcação, assustados pelo tempo rude, pela tempestade, ele acalma as águas e as forças da natureza. E está também aqui o convite para pensar que ele tinha essa habilidade de acalmar os corações. Como o divino psicoterapeuta, ele sabia encaminhar as questões de angústia dos indivíduos. E quando nos reportamos a ele ainda hoje, nós buscamos o terapeuta, aquele que pode nos acalmar nas nossas tempestades, que pode trazer um tipo de compreensão e caminhos para nós nos direcionarmos às nossas questões mais íntimas. Acalmar as tempestades internas não significa que Jesus vai resolver as nossas questões, tornando pacífico o nosso mundo íntimo da noite para o dia. Às vezes, Jesus nos acalma a tempestade quando ele nos convida a enfrentarmos os próprios conflitos. Precisamos lembrar que foi ele também que disse eu não vim trazer a paz. Às vezes, o primeiro caminho antes de nós atingirmos a paz é nós termos que promover um conflito conosco mesmo, entrarmos em crises internas para vencer antigas dificuldades e, a partir daí, nós próprios sermos aqueles que vamos acalmar as nossas tempestades sob o amparo de Jesus. Porque este Mestre que nos inspira quando estamos sintonizados com ele mesmo em momentos de grandes dificuldades nós sentimos que junto conosco existe uma parceria divina que nos encaminhará sempre para o melhor. Doutor Sérgio Lopes Tenha certeza que sua entrevista está sendo luz a iluminar muitos corações estamos muito agradecidos. Gostaria de dizer algo mais aos nossos ouvintes como palavras finais neste dia? Deixo aos ouvintes uma mensagem de esperança particularmente nesse mês de setembro que dedicamos à prevenção do suicídio dizendo que nós vivemos hoje num período de muitas alternativas e possibilidades num amplo caminho todo aquele que está desesperado que está tendo sintomas emocionais procure ajuda não tenha vergonha disso normalmente quando a pessoa está se sentindo muito mal ela se sente muito sozinha e como se não existisse mais ninguém capaz de entendê-la cada vez mais nós temos psicólogos, psiquiatras, médicos atividades espirituais redes de apoio com pessoas prontas a nos ajudar o plano espiritual também através da doutrina espírita nós sabemos disso está pronto para nos socorrer nos vários momentos de dificuldade da nossa vida mas as janelas da nossa casa quando ela está muito escura a tarefa de abri-la é nossa para que o sol que está do lado de fora possa entrar e iluminar o ambiente que cada um possa alimentar muita esperança e saber que em nenhum momento está sozinho e que Jesus estará sempre conosco muita paz muito obrigado querido ouvinte continue conosco ajude a manter a nossa programação no ar entre para o Clube da Fraternidade informações em nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br www.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo telefone 3386-1400 e receba o nosso afetuoso abraço pela vida você acompanhou pela rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre em defesa da vida e e e e e e e e